E aí, buzineiro, beleza? Olha aqui, ó, força, cara. Olha que estilo, né? Já tá no calçado, nas rodas bacanas, hein? E agora colocamos a Mari, aquela buzina forte, cabeceira, que vai tirar qualquer um da frente. Olha a boca lá onde ficou, no chão, literalmente, né? Olha lá, buzineiro. Sucesso, cara. Motorzinho ali, sem nenhuma furação. Bota a relézinha que vai funcionar bem. E sua buzina vai tocar, que é uma maravilha. E quero ver o cara ficar dormindo na sua frente. Vai aí, buzineiro! Não, buzina forte demais, cara.